Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábricas. Eu sou a Thais e aqui você fica por dentro de tudo que rola nas fábricas de cultura que são administradas pela Catavento Cultural e Educacional. Sábado, dia 25 de agosto, a partir das 14h, na fábrica da Vila Cruzá, Fábrica Show. Shows com Jorge Gilbert, MC Cacho, Cover do Michael Jackson, Garotas do Axé, Static Storm e Grupo 4.0. No domingo rola Cosplay, com os personagens mais famosos dos animes e mangás. E também shows com Static Storm, Banda Temíveis, Grupo 4.0, Garotas do Axé e muito mais. Na fábrica de Sapopemba, sábado, fábrica show. Shows com Tainab Tenkuri e Marcelo Lima. No domingo rola Festival de Dança com o Grupo Turma do Gueto. Na fábrica do Itaim Paulista, sábado, mostra seu talento. Com a grande participação do mágico Geli do Circo Moscou. E no domingo rola Tarde Gospel, o melhor da música gospel no seu bairro. E na fábrica de cultura do Parque Belém, sábado, rola Sambra com o Grupo Pagocada. E no domingo, companhia de balé filantrópica Metalúrgicos. Lembrando que toda sexta e sábado rola uma sessão cinema nas três fábricas de cultura. Itaim Paulista, Sapopemba e Curuçá. De sexta-feira às três da tarde e à noite às sete e meia da noite. E de sábado às sete e meia da noite. Agora a gente vai conferir o que rolou na fábrica de cultura no final de semana passado. Sábado, na fábrica da Vila Curuçá, rolou palestra com o Kondzilla de como fazer um videoclipe. E logo após, pagode com o Grupo Sentimento Nobre. No domingo, rolou a fábrica gospel. Na fábrica de Sapopemba, sábado, rolou a Xé, com o Grupo Trio do Gueto. E no domingo, Pago a Funk. Na fábrica do Itaim Paulista, sábado, rolou a Comunidade a Show. E no domingo, MPB. E na fábrica de cultura do Parque Belém, no sábado, rolou a Fábrica Pop, com o Banda Página 8, Vinícius Costa. E no domingo, palestra com o Kondzilla de como se fazer um videoclipe. E logo após, Fábrica a Show, com o Grupo 4.0. É isso aí galera, essas foram as programações dessa semana. Semana que vem eu volto com mais novidades.